Boa noite! Hoje está entrando no ar e esporte na TV. Nesta terça-feira, estamos gravando hoje, terça. Aliás, só para dizer para vocês, hoje eu gravei baita programas aí. Esse é o quarto e o quarto que vai tocar no dia de hoje. Foram programas muito legais, teve handball, teve pessoal do Novo Hamburgo, teve também o da Solicamp. Então vão ter vários programas aí pela frente, muito especiais para vocês acompanharem. Mas hoje, esse programa já era para ter acontecido semana passada. Mas infelizmente, pela minha saúde, na terça até foi uma reprise que passou. E a gente está fazendo de tudo para nunca mais ter reprise. A convidada já tinha aceito e ela veio de novo. Com muita honra, tenho a quem foi minha atleta. E hoje, se não é a, é uma das melhores meia-maratonistas do Brasil. Marlei Willers, boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo, aos meus amigos, ao pessoal que corre comigo. Te agradeço novamente a oportunidade e o espaço, né? Depois de tanto tempo, a gente está um pouco isolado por causa da pandemia. E estou muito feliz de poder voltar e contar um pouquinho do que nos está acontecendo agora. Estamos voltando, né? Isso. A Marlei, a gente teve programa online. A gente já teve programa antes da pandemia, quando estava começando aqui. Ela estava começando a migrar nas competições maiores. E agora temos ela aqui. Só para vocês verem, olha aqui. Só esses troféus aqui. Olha até aqui. Está faltando o principal, que foi o Semana Retrasada, né? Florianópolis. A meia-maratona de Florianópolis. Ela só ganhou todas as provas desde que recomeçaram até agora as competições. Certo? Certo. Bom, pessoal, para vocês assim, quem não conhece a Marlei Willers, a preta, tá? Como muitos a conhecem carinhosamente. Marlei Willers começou a correr dois anos e... Foi no início de... Foi em 2018. 2018. 2018, aham. Até hoje eu lembro da primeira entrevista dela, e eu estava junto, no jornal Dois Irmãos. Alan Caldas vai aí o meu abraço. Ele tinha o programa do final da tarde e ela tinha a ganha rústica. E contando a história. Rapidamente, para quem não te conhece, conta como foi o teu início, só. Nas corridas. É, eu iniciei na corrida em 2018 com o grupo do Júlio Pauletti, de Dois Irmãos, né? Então eu comecei a correr por uma iniciativa de praticar uma atividade física, né? Nunca passou pela minha cabeça que chegaria a proporção que chegou e que agora a gente está há quase quatro anos de corrida e dois de competição, né? Devido à pandemia. Eu comecei por uma diversão e comecei a me destacar nas corridas, comecei a participar de provas mais locais, né? Que a gente foi fazendo as provas mais próximas. E aí depois parti para... Porque desde que eu comecei a correr eu já me destaquei muito nas distâncias, né? Até sempre gostei e aonde que mais eu me dei bem, digamos. E aí então meio ano eu fiquei fazendo provas locais e aí surgiu o convite do professor Júlio para mim fazer a meia maratona de Porto Alegre, a primeira. E que aí por uma grande surpresa, sim, claro que a gente vinha treinando e tudo, mas a gente também sabe o nível da competição, né? Que vem muita gente de outros estados também, por a prova ser uma prova muito rápida, o pessoal vem muito para buscar tempo. E eu fiquei em terceira colocada geral nessa prova. Na primeira, né? Na primeira que eu fiz, né? Digamos, eu estava correndo de fevereiro treinando, né? Com o Júlio, aí foi junho que aconteceu a prova e que eu cheguei em terceiro lugar. E foi ali que o Júlio conversou comigo, né? Então ele percebeu nos próprios treinos e que eu tinha, digamos, um dom para a corrida que nem eu sabia. E aí a gente foi se estruturando como atleta, né? Foi procurando parcerias, apoiadores, porque a gente sabia que teria que mudar um pouco o curso dos treinamentos, né? E aí foi indo. Aí a outra prova que eu fiz naquele ano foi em Florianópolis também. Fiz a meia maratona, fiquei em segundo. Daí logo depois, em outubro de 2018, eu fui para a Punta, fiquei em segundo lugar lá também. Mas onde caiu a ficha, assim, o pessoal que já me acompanha sabe que eu sempre falo isso, porque me marcou muito. Foi na volta da Pampulha, que eu fiz em Belo Horizonte, que foi em dezembro de 2018. E que eu fiquei em décima primeira, décima primeira colocada. Então eu fui a primeira, é. Geral, né? Isso que lá, claro, a gente sabe que tem, aquela época que tinha quase 18 mil corredores e é o mesmo percurso. Então eu tive muita dificuldade, eu poderia ter, quem sabe, ficado na colocação melhor pela minha largada. Mas, enfim, era para, né, para mim, eu acredito que naquele momento foi para mim realmente entender o que estava acontecendo na minha vida. E aí em 2019 a gente deu sequência, daí em abril de 2019 eu fui para o Chile. Lá eu fiquei em sexto lugar, lá também eu tive a experiência de ser, a primeira vez eu larguei no Pelotão da Elite. Então foi uma experiência nova para mim, né? E aí depois voltei a fazer a meia de Porto Alegre. E aí que eu me consagrei campeã. Com boa distância já de segundo lugar. É, fiquei campeã dessa prova. Depois teve uma prova que me marcou muito para mim também. E eu fiquei conhecida ainda mais nas corridas, que foi quando eu fui para São Paulo, que tem a COSAM, que tem uma prova só de mulheres lá que acontece. Então são, aquela vez, quase 6 mil mulheres competiram, né? E eu me consagrei também campeã geral lá. Então foi, aí a gente começa a perceber, assim, tu vai mudando os lugares das competições. E vai conhecendo novas pessoas que vão competir contigo. E aí tu vai entendendo e vai também, né? Pegando muita experiência. E vai também se fortalecendo também como atleta e como pessoa. Mas foi uma prova que marcou bastante para mim, assim, por ser em São Paulo. E aí depois, a gente, com todo esse trabalho que eu tive, todos os meus resultados, eu ainda hoje não tenho um índice, né? Para largar em Pelotão da Elite. Mas o Júlio sempre foi muito insistente. Às vezes eu sempre penso que ele, em alguns momentos, ele acreditou mais em mim do que eu mesma, né? E aí ele atentou o Pelotão da Elite, Pelotão B da Elite da São Silvestre. E a gente conseguiu o retorno e eu consegui largar no Pelotão. Naquela época até eu tive uma lesão uns... Alguns... Alguns... É, foi 20 dias antes, assim. Foi uma lesão leve, mas que me atrapalhou muito na fase de treinamento. Então eu não fui com a minha boa forma mesmo. Mas mesmo assim, eu fiquei em 26º lugar, né? Das 45 que tinham legado no Pelotão. Era o objetivo ficar entre as 30, porque a gente sabe que ali não é só atleta do Brasil, mas do mundo todo, né? E tem as atletas pagas, né? A gente sabe, né? E são atletas de... Que a gente tem o maior respeito. Do mundo, né? Mas o mais importante não foi a colocação, mas foi a oportunidade minha e do Júlio, né? Que agora deve ser uns 7 anos, que ele tem o grupo de corrida, 6 a 7 anos. Que sempre acreditou na corrida de rua, que dedica a vida dele e todo o tempo dele nisso. Então foi uma realização pessoal, pra mim como corredora, porque todo corredor o sonho é fazer a São Silvestre, né? Acredito que a maioria... E quem não sonha tem que ir, porque é uma experiência única, né? Então é uma prova que eu acompanhava de criança. Então foi muito bom poder dar essa oportunidade pro Júlio e pra mim também, de estar lá com os melhores, né? Tu tá ali na Avenida Paulista e tu olhar pro teu lado e tu pensar, caramba, o que eu tô fazendo aqui, né? Como é que eu consegui chegar aqui? Então foi muito legal nisso. E aí, final de 2019, que eu sempre tive muitos apoiadores, né, Cláudia? Apoiadores é aquela troca de experiência, de trabalho, as pessoas que me treinam, as pessoas que me dão suporte. Mas financeiramente eu não tinha nenhum patrocinador. E aí, 2019, a Grupa me procurou e aí a gente fechou o ano de 2020 com a Grupa, então, né? E aí eu fiz uma prova com eles, que foi na praia, em fevereiro, e aí veio a pandemia. Foi da noite, né? É uma noturna na praia. Isso. Foi a minha estreia com eles e também aí veio a pandemia e mudou o cenário pra todo mundo, né? Não só pra mim, mas pra todas as pessoas, de uma forma ou de outra. E a gente teve que dar uma parada nas competições, mas eu sempre pensava que as coisas iam melhorar, iam passar. E eu não parei de treinar em nenhum momento. Tu me acompanhou também, as pessoas que me acompanham. Eu sempre me mantive, claro, a gente reduziu a intensidade, mas eu até quero agradecer a todas as pessoas que me apoiaram nesse período. Foram 16 meses a Grupa, que não deixou de nenhum momento me apoiar e contribuir com o que a gente tinha acordado, mesmo eu não competindo. O próprio Júlio, o pessoal que me dá todo o suporte, que me ajudaram, né? Porque foi um momento muito difícil, principalmente pra nós atletas, porque quando tu não tem o foco... E atletas individuais, de tramas individuais. Então, é muito difícil tu treinar sozinho, sem te saber há quanto tempo. Mas eu pensava, não, eu vou fazer a minha parte, eu vou ficar preparada, porque o dia que voltar, eu quero voltar bem. E foi o que aconteceu, né? Depois de 16 meses, a gente voltou agora, final de setembro, a competir. Minha primeira prova foi em Porto Alegre, que foi a noturna da Cirela, que eu me consagrei campeã nos 10 quilômetros. Depois teve a Poa, que foi a segunda etapa, que aí foi num domingo de manhã, foi em 16 de outubro, se eu não me engano. Eu fiz 16 quilômetros também, fiquei campeã. Aí eu fiz uma prova em Canoas, que é onde que o Felipe, que é um dos meus patrocinadores, um dos sócios da Grupen, que foi na cidade dele. A gente fez a prova, a rústica do aviador, em homenagem ao dia do aviador. E aí depois eu fiz a prova ali em Igrejinha, que foi a minha primeira meia, então, depois de tanto tempo treinando. Inclusive, teu vídeo, o do Lucas, o do Júlio, apareceram no programa. Sim, que a gente teve, né? E agora, então, há 14 dias atrás, que a gente foi fazer a... Nós já tinha programado isso antes também, né? Antes da pandemia, que foi a meia-maratona internacional de Santa Catarina. Que lá tem várias, né? Sim, sim. E a gente foi porque ela também é uma prova oficial, que os tempos contabilizam, né? Que a gente precisa desses tempos também. Que também eu me consagrei campeã. Então, valeu a pena todo o tempo de treinamento e agradeço as pessoas que me apoiaram, porque os resultados vêm aparecendo, né? Então, assim, pessoal, ela resumiu e eu nem interrompi, porque se eu for lembrar desde as primeiras conversas, hoje ela resumiu em cinco minutos o que a gente demoraria, talvez, meia hora. E ela contou tão bem e tão fácil para você entender como foi a evolução dela, porque a expressão e a comunicação dela se ampliaram de uma maneira tão grande. E isso daí, eu tenho que dizer parabéns a todos os apoiadores lá do início, primeiro, né? O Lázaro, o William, as gurias da Físio, né? O Wagner, o Tom, a Juliana, a Adriana, que fizeram todo esse trabalho multidisciplinar que um atleta de alto nível precisa e ela já tem algum tempo com eles, né? Sim, graças a Deus. E principalmente, porque eu já elogiei eles aqui, ainda mais porque eu sei que eles são gremistas, agrupem, né? A empresa que é de tecnologia, né? Sim, aham. Precisa de tecnologia que não teria, vamos olhar para que que vão patrocinar, mas é um foco deles e eles têm esse grupo, né? Sim, desde 2008, se eu não me engano, eles apoiam atletas de corrida de rua. Fora outros esportes, né? Até o próprio Grêmio. Eles são os quatro pilares principais lá dentro do Grêmio, dentro da arena e de outras coisas lá dentro do nosso clube lá, que eles estão nos apoiando. Mas eles, dentro das corridas, foi um dos principais. E ela está sendo patrocinada por um grupo tão forte, eu digo, em relação à intensidade de empresa e também o foco de ser uma, de dar o foco para atletas de corrida. Para encerrar o primeiro bloco, a gente já até falou um pouco como é que foi assim, mas qual é que foi a tua primeira sensação na largada da primeira corrida pós-pandemia? Ah, adrenalina é mil, né? A gente, quem vai muito para a competição sabe disso, né? Foram 16 meses. Por mais que tu te prepara, tu treina, tu faz a tua parte, mas a sensação é como se tivesse corrido a primeira prova, com certeza. De alegria, né, Cláudio? Porque tanta gente se foi, tanta gente teve dificuldade, perdeu pessoas. Por estar ali, né, estar com saúde, os meus amigos todos estavam ali, né? Então foi um momento muito difícil ainda, está sendo delicado. Então foi muito emocionante, tive que me controlar, eu brinquei com o Júlio. Larguei muito forte, me engasguei com água, olha, vou te contar. Para te ver que o emocional mexe muito, né? E saber que depois de 16 meses, coisa que a gente nunca imaginou, né? Poder voltar ali e fazer uma competição dentro das normas, tudo certinho, mas só de poder estar ali foi maravilhoso, com certeza. Só para acrescentar, antes de virar, eu falei isso num dia que ela não esteve aqui. Nós estávamos falando com alguém que também treinava, estou tentando lembrar qual dos corredores. Ela treinava na madrugada do Mall Reuter para não incomodar ninguém. E também para evitar qualquer coisa em relação à pandemia. E também ia para o SESI nos horários que praticamente não tinha ninguém, para fazer a parte do treinamento já com o do Júlio, também para não atrapalhar e poder fazer da melhor maneira possível. Estou certa, né? Sempre respeitei, com certeza. Continuo respeitando, né? Eu levantava às vezes às 4 horas da manhã para ir correr, para evitar essa questão que a gente tinha que treinar mais isolado. Até teve uma época que a gente batia o horário junto de bater, acordando cedo pela manhã. Vamos rapidinho aos nossos comerciais e já retornamos. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de pesas dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta, Esporte na TV, nesta noite de terça-feira. Programa gravado na tarde de terça-feira. Especial com a nossa querida meia-maratonista das melhores do Brasil. Minha querida ex-atleta também, Marley Willers. Mas antes de retomarmos ao assunto das corridas, a gente pediu material para os clubes amanhã à noite. Nós estaremos lá no Estádio do Vale para acompanhar o jogo de volta da Copinha, Novo Hamburgo e Aimoré. E o Edinho, técnico do Novo Hamburgo, fez uma convocação. Acompanhe. Olá, torcedor Anilado. Aqui quem fala é Edinho Rosa. Gostaria de convidar todos vocês para que na próxima quarta-feira, dia 1º de dezembro, se fizessem presentes no Estádio do Vale para nos incentivar, para empurrar o grupo de jogadores. Porque a gente conta muito com vocês essa segunda partida da decisão, dessa importante semifinal. Nós estamos aí motivados para fazer um grande jogo. e se Deus quiser conseguir essa classificação, nós contamos contigo e com o teu apoio. Tá bom? Esperamos todos vocês na quarta-feira no Estádio do Vale. Um grande abraço. Então vocês estão vendo aí, convocação para amanhã. Também gravei com o novo CEO do Novo Hamburgo. O programa no fim provavelmente deve passar após o jogo. E tem a hashtag Vem Pro Jogo. Estou dizendo aí para vocês, Vem Pro Jogo. A hashtag lançada, tá? Está sendo colocada nas redes sociais do Novo Hamburgo e patrocinadores. Então o jogo de amanhã, ingressos, comprar hoje, terça-feira ainda, tá? Tem a venda quem quiser na Pica Pau. Sei que não tenho venda, mesmo nesse horário, ainda tem para vender lá. Tá? Dia de jogo não pode, mas igual. Vocês façam de tudo para acompanhar que além da torcida para a Novo Hamburgo, todo o pessoal do Canal 14 tem a galera de São Leopoldo, que com muita alegria, o Índio Capilé, que já mantém-se aí no cenário nacional, Série D novamente ano que vem, buscando essa vaga da Copa do Brasil tão importante para as duas equipes. Nós estaremos lá amanhã, eu e a Fran, com certeza, e a gente estará fazendo toda essa cobertura para vocês, trazendo material aí na sexta-feira. Continuando com a nossa convidada de hoje, Marlei Willers. Perguntei para ela qual é a competição que ela teria esse ano ainda. Conta para nós rapidinho, então. Esse ano ainda eu tenho agora programado a Summer, que vai acontecer dia 11 de dezembro, que esse ano é um pouco diferente, porque na verdade a Summer solo é 48 quilômetros, mas esse ano vai ser só 25, então eu vou fazer solo. Então aí eu acabo encerrando meus compromissos agora de 2021. Vai ser aonde a Summer esse ano? Ela é Capão da Canoa, ela larga e vem até Embé, que daí dá os 25 quilômetros, mas que a gente vai fazer agora. Aí já começa aquele tradicional calendário do início do ano. É, se organizando, né? Não dá. Se Deus permitir, e essa cepa não aumente para cá, se Deus quiser. Temos a TTT. Sim, eu vou fazer a TTT final de janeiro, ela acontece, né? Que aí esse ano a Grupen vai com o octeto, eu vou fazer com as meninas a Grupen, vou fazer um trajeto. E depois, em fevereiro, dia 13, já tenho programado para fazer, eu ainda estou definindo se eu vou fazer dupla na maratona do vinho ou se eu vou fazer os 21 solos aí, na maratona do vinho que acontece em Bento Gonçalves. Essa maratona do vinho ficou tão conhecida. Muito conhecida, o pessoal gosta de fazer, ela é muito... É uma prova dura, né? Para fazer, para quem corre, mas é muita subida, né? Sim, porque sobe, desce, curva para tudo que é lado, né? Mas é, é uma prova bonita, porque acontece no asfalto, nas pareiras de uva, então tem bons apoiadores lá, que o pessoal patrocina, né? Sim, os principais. Lá o pessoal... Manduga, etc, né? Então isso é bem importante, né? Vai acabar, chama bastante gente, o pessoal está indo em peso. Com certeza vai ser um grande evento. Uma coisa que, até para, que assim, eu posso dizer, porque eu sou... Quem me conhece sabe que eu sou 24 horas ligada em notícias. Ela não é uma prova tão nova, mas de 3, 4 anos para cá, ela se tornou o boom. E vem gente de fora dos outros estados, só por causa do vinho e por causa dessa história toda que virou a Serra Gaúcha com essas questões do turismo local, que a gente já falou várias vezes aqui, que acaba promovendo lá na Serra Gaúcha. Marley, além disso, vamos lá. Hoje, analisando, além de todo esse apoio da Grupen, tu também ainda realiza uma atividade que eu sei que é da parte de culinária. Repete isso para nós, que a gente falou muito rápido na última vez, ano passado. É, na verdade, quando eu decidi, então, me dedicar mais à corrida, eu sabia que, para mim, não adianta tu ter todo um suporte e tu não ter o tempo para usar dele, né? Então, eu tive que tomar uma decisão na metade de 2019, se eu não me engano, de, tipo, optar, né? Correr e fazer mais alguma coisa. Então, no trabalho que eu estava, não conseguia conciliar os horários, era uma carga muito pesada. Então, eu decidi fazer alguma coisa em casa que pudesse complementar a minha renda, né? E pudesse me dar esse suporte para mim poder me dedicar também às corridas e deixar a corrida em primeiro lugar e aí me organizar. Que aí eu montei a Preta Pastas, né? Abri meu próprio negócio, a Preta Pastas. Preta Pastas. Preta Pastas. Preta Pastas. Como é que é o arroba? É, arroba Preta Pastas. Arroba Preta Pastas. Procure lá no Insta. Tenho certeza que vocês vão ficar com a... salivando quando verem as fotos. É, e aí, então, eu preparo pratos pré-prontos congelados, lasanha, massa caseira, né? Essa linha mais, né? De, pra mim, poder me organizar na cozinha. Montei mesmo na minha casa. Não tenho nenhuma formação. Foi do que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas tias. Família paranaense, né? É, função do Paraná, né? E aí, na verdade, é o que tá me ajudando. Então, hoje, as pessoas me perguntam, tu só corre? Não, eu corro e trabalho também. Eu trabalho de seis, sete horas na cozinha e mais umas três horas eu me dedico aos meus treinamentos. Então, minha jornada é bem extensa. Ela é bem extensa. Eu posso dizer pra vocês que eu mandei, sabe pra dizer, pra confirmar o programa que nós estamos gravando hoje, eu mandei o áudio na madrugada, ela já me respondeu cedo. Assim que eu acordei, eu já respondi pra ela e eu sei que ela já tava treinando. É, eu treino cedo. Aí, depois que ela terminou o treino, nós já confirmamos tudo pra poder gravar nesse dia de hoje. Marley, dentro desse, ainda dentro, a pergunta maior, eu vou deixar um pouquinho mais pro final. Dentro desse período, assim, como é que tá sendo tua, bom, vamos dizer, tu já passou do período, isso foi uma conversa que a gente teve lá atrás, do período de ser corredora de rústica pra ser corredora de meia. Sim. Tu já pensas nesse, na próxima passagem? Na verdade, pensar a gente pensa, né, Cláudio? Mas, como pra mim, digamos assim, são dois negócios, né, acaba, a corrida acaba sendo um trabalho pra mim hoje. Ela não é mais uma diversão, ela é um trabalho que é o único que eu me dedico e eu tenho todos os dias, eu tenho três horas, três horas e meia que eu me dedico a ela. Então, hoje, eu penso em fazer maratona, é o meu objetivo, mas eu ainda preciso organizar algumas coisas, porque ela exige, se eu treino três horas, tu pode imaginar que eu vou treinar de cinco a seis, né? Então, a... Porque o volume aumenta muito mais. O volume aumenta, né? E, com certeza, a gente quer entrar num nível bom também nas maratonas, não adianta tu só pensar, eu quero fazer maratona. Tu quer fazer de que forma, né? E entrar no grupo. E, como também veio a pandemia, a Cláudia atrasou um pouco esse processo e eu tenho ainda que aprender, eu quero fazer ainda umas cinco, seis, meia boa, porque pra tu sempre pular de etapa, o ideal é sempre tu ter muita segurança. Vamos dizer, ter um lastro muito bom do anterior, né? É, eu preciso correr muito bem os 20, é que nem quem vai pros 21, tu tem que correr muito bem os 10 pra fazer os 21. Agora que eu tô nos 21, eu tenho que ter bastante segurança, eu ainda não tenho, digamos, domínio total dos 21, então eu preciso ainda mais um tempo pra isso, né? E também por causa dessa outra questão, eu preciso organizar a minha vida ainda financeira e o meu trabalho pra poder dar o próximo passo, mas o objetivo é maratona, sim, com certeza. Ótimo. Quem sabe em 2023, 2022 eu acredito que não ainda, porque eu tenho, como tudo se acumulou, eu tenho acho que umas quatro ou cinco provas que eu já tô inscrita, né, pra ano que vem. Vamos ver se a gente vai fazer ou não, né? Mas tem uma em São Paulo, tem a de Porto Alegre novamente, tem novamente em Florianópolis, tem em Punta que a gente deseja fazer e é essa busca que eu tenho do meu tempo, né, do índice pra poder largar o Pelotão da Elite, pra poder tentar umas provas um pouco maior, né? Porque aí tu tem que pelo menos ir pra tentar ficar... Chegar valendo, como você diz, né? É, porque senão é muito difícil, né, Cláudia? E o custo pra fazer uma prova também tá muito alto, então a gente tem que sempre tentar se organizar dessa forma. Então o meu objetivo é agora dominar bem as meias maratonas e mais pra frente pensar nas maratonas. Certo. Dentro desse planejamento, encontra-se talvez novamente São Silvestre ano que vem? Bem provável que sim, é o meu objetivo. Ou a volta da Pampulha. Com certeza, essas provas estão no meu calendário, né? É poder voltar a fazer uma São Silvestre mais segura e mais preparada do que eu fiz da outra vez, né? Porque é um marco, né? São Silvestre é um marco que a gente... E a experiência, né, de poder voltar novamente, hoje mais madura, mais segura, porque quando tu faz uma prova que nem aquela, pra mim, imagina, né, Cláudia? Era tudo muito novo, então agora quando tu vai pela segunda vez, tu já vai mais segura do que tu tem que fazer, né? Com certeza. Sim, sim, sim. E dentro desse panorama todo, daí agora vem uma outra pergunta, assim, tu consegue, quem sabe, te enxergar disputando uma Olimpíada? Olha, Cláudia, a gente nunca pode dizer que nunca, né? Mas eu ainda, eu não consigo me ver fazendo uma Olimpíada, né? Porque eu tô, vou fazer 44 anos agora, ano que vem, né? A gente não sabe também o que vai acontecer, mas tem muita gente boa que tá vindo, né? Tomara que esses atletas consigam ter apoio e consigam se manter pra fazer, né? Mas impossível não é, né? E que tu me conhece, né? Como atleta, como pessoa. Eu te conheço, persistente. Sempre eu vou trabalhar, vou trabalhar, né? E a média da última maratona agora, quase não tinha ninguém abaixo dos 40, por exemplo, que correram no Japão. Eu tô me descobrindo muito ainda, essas atletas que tu fala de 40, elas têm 20 anos de atletismo. Eu tenho 4, então eu também não sei como o meu corpo vai responder e até onde que eu vá. As pessoas me perguntam quanto tempo tu vai correr, eu disse, eu não sei. Eu não sei, né? Quem sabe eu possa correr mais 10, 15 anos em alto nível, 5, 2. Por isso que eu te digo, eu sempre penso assim, é uma coisa que eu aprendi muito com a corrida também e com o esporte, desde que, porque eu sempre pratiquei muito esporte. A gente sempre tem que se preparar. Era uma baita ala, tá, pessoal? Era uma das melhores alas que tinha no futsal do Rio Grande do Sul, só pra dizer pra vocês. Então, assim, eu sempre me preparo pro melhor. Tanto que na pandemia, assim, as pessoas dizem, mas tu não desanima? Eu sempre pensava assim, ó. As oportunidades passam pra todo mundo. Todo mundo tem as oportunidades da vida. Às vezes, tu não tá com a cabeça boa, tu não enxerga. E pra tu pegar essas oportunidades e fazer delas um acontecimento, tu tem que estar preparado. Eu vejo muita gente reclamando, mas as pessoas não se preparam, não querem pagar o preço pra isso. E quando eu digo se preparar, eu me preparei esses 6 meses. Não sabendo se ia voltar ou não ia voltar. Mas eu me preparei porque eu me preparei pra mim. Porque isso me fortalece, isso me engrandece como pessoa e como ser humano. Então, era meu foco, era meu objetivo. E que nem eu te falei, tu me conhece há tanto tempo. Com certeza, eu sempre vou dar meu melhor, eu sempre vou me preparar. Se vier uma Olimpíada ou não vier, a gente não sabe, né? Mas se aparecer a oportunidade, tu sabe que eu vou sempre estar preparada pra isso. Pra encerrar, o último, 30 segundinhos, o recado final da Marley, pra todos os teus amigos, telespectadores, turma do Júlio, corredores, todo mundo. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade, né, Cláudio? Agradecer primeiramente a Deus, né? Porque, como eu te falei antes, tanta gente sofreu perdas. E da gente poder estar voltando, de ter pessoas boas, pessoas que me apoiam. De eu sempre ter grandes oportunidades. Tem muitas pessoas que, às vezes, eu nem conheço, que me mandam mensagens bacanas, legais. Sabe que isso nos fortalece. E eu sempre penso assim, eu quero deixar um legado, né? Eu não quero só passar por essa passagem, por passar. Então, se eu vou colher os frutos do que eu tô plantando, eu não sei. Mas eu sei que alguém um dia vai colher. E se a gente fizer as coisas sempre pensando só no meu retorno, é muito pouco, é muito vago, né? Então, eu tô fazendo pela minha sociedade, pela minha cidade, pelas minhas cidades vizinhas, pelo atletismo amador, né? Que tem tanta gente boa aí, que às vezes não é reconhecida, esquecida. Eu escutei uma coisa essa semana que foi assim. Às vezes, tu precisa que as pessoas te olhem, né? Então, quem sabe eu seja uma pessoa que vá mostrar a corrida de rua, o esporte do interior, a força das pessoas. E para essas pessoas olharem para nós, olharem para tantos atletas, que o esporte, ele é um canal do bem, é um canal que fortalece a nossa sociedade, que nos faz ser seres melhores. Então, quem sabe eu sou essa passagem, né? Eu não sei, a gente não sabe o que é, mas é aquilo que eu te falei. É a gente manter a humildade sempre, né? Fazer o nosso melhor, se aproximar de pessoas boas e, principalmente, ser grato, né? Grato a vidas, oportunidades, as coisas. Porque não está fácil para ninguém, não só para nós, atletas, para todas as pessoas. É um momento difícil, delicado e que a gente tenta manter, não só o corpo, mas a mente em dia, manter a calma, sabe? Porque as coisas, com o decorrer do tempo, elas vão se amenizando e vão se organizando. Perfeito. Bom, só posso dizer para vocês, né? A Marley, eu conheço há muito tempo e a cada entrevista, já que já foram algumas, ela melhora ainda mais, tanto nas suas palavras, no seu discurso, quanto a sua mensagem final. E mais do que transmitir para as outras pessoas, as pessoas olhando, talvez, que a gente saiba através dela, também é esse o objetivo do esporte da TV. É mostrar essas pessoas que estão aí. Hoje entrevistei do handball, hoje entrevistei uma menina, que eu acho que vai ser um doce de menina, que tem uma família maravilhosa por trás, mas que está aí, vai surgir, vocês vão ver o programa na frente, tá? E outros tantos que a gente tem feito, exatamente para valorizar todos vocês. Então, Marley, muito obrigado. Eu que agradeço. De coração, agradeço. O Esporte da TV desta terça termina por aqui. Amanhã nós estaremos no Jogo do Novo Hamburgo. Teremos um dos programas que foi gravado hoje. Provavelmente será o do handball, confirmo com vocês. Mas, de qualquer maneira, fique agora com a programação da Vale TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho